Essa daqui, prestem atenção, ó, inspecionei. O cara checa até se tem bala mesmo. Tchul, de verdade, isso aqui tá muito melhor que a M4A4 do próprio CSGO. Desculpa, olha isso. Tá melhor, tá melhor, tá melhor. Tem mais. A Desert Eagle tá perfeita. Tá legal, inspeciona bonito, tá ligado? Recarrega, ó, mais ainda. É o melhor mapa da comunidade, pelo menos no último ano. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super sorriso. Malto Medusa com adesivo do Fallen, avaliada em mais ou menos R$ 8 mil. O Macaco 47 Vulka da The Last Dance, avaliado em R$ 1.500, mais duas Butterflies, cada uma valendo em média R$ 6 mil. 4 skins para 4 pessoas diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário. na descrição. Insane.g, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do CACHORROR1337. Eu ia fazer alguma piada, mas eu não... Não, não, não... Sei lá, não consegui ter ideia. Enfim, rapaziada, hoje eu estarei mostrando para vocês o que, na minha opinião, é o melhor mapa da comunidade, aí da oficina da Steam, lançado pelo menos no último ano. Para quem não está ligado o mapa da oficina, são esses mapas que você consegue baixar, né? Esses mapas criados pela comunidade. Temos vários mapas aí funcionais que você deve conhecer, né? Como o WineBots, lá para você treinar sua mira. Aqui é o config generator para você, pô... Para você criar uma CFG, ou então pegar a CFG de algum pro player. Enfim, eu encontrei um mapa revolucionário. Um mapa que eu nunca vi algo parecido antes. Resumidamente, você consegue testar todas, ou quase todas, as skins do CSGO. E você tem acesso a umas paradas que são, mano, inexplicáveis. Vou dar um spoiler. Dá um link nessa M4A4, de como ela é inspecionada no modelo dela, mano. Isso é fenomenal. Essa M4A4 aí está melhor que a M4A4 original do CS. Lembrando, tudo isso com um mapa da oficina. Você não precisa baixar nenhum mod, nenhum plugin. Não, você só vai entrar no mapa da oficina e pronto. Esse mapa é muito importante, porque quando você vai comprar uma skin, seja uma skin de Glock, M4, AK, ALP, uma skin de faca, que seja, é importante você testar essa skin. E aí vocês podem falar, pô cachorro, mas aí basta entrar em qualquer servidor WS e safe. Eu testo lá. Beleza, faz sentido. Eu, inclusive, faço isso. Eu também. Porém, tomem muito cuidado com o servidor que vocês estão entrando, porque pode comprometer a sua própria conta. Não entre em servidor que você não sabe a procedência, você não sabe de quem é, quem administra. Toma muito cuidado, porque sim, tem como ser escamado só de entrar em um servidor criado pela comunidade, né, com más intenções. Então, toma muito cuidado. Eu vou trazer um vídeo aqui no canal falando sobre esse tipo de scan, onde você pode perder a sua conta e as suas skins entrando em servidores desconhecidos. Na vida das dúvidas, vamos no mapa. Aqui no caso, o nome do mapa é Gun and Agent Skins Map. É um mapa novo. Eu só conheci agora, graças ao vídeo do João Cacá. Mas é o mapa de fevereiro do ano passado. Teve uma última atualização em março do ano passado. Mas ele tá pronto. Ele tá completo. Eu vou deixar o link dele aí na descrição. E aí você só vem aqui, ó, e clica nesse botão para se inscrever. Feito isso, você vai abrir o seu CS. E aí vai uma dica minha. Veio, tipo, todas ou quase todas as skins default equipadas. Então, eu desequipei aqui minha skin de AK, de ALP, de M4. Também, coloquei também as facas padrões. Luva pode deixar, não tem problema nenhum. E eu não tô falando para vocês fazerem isso porque as suas skins estão em risco. Não, óbvio, porque senão eu não estaria fazendo isso. É mais de 300 reais. É só para não bugar, né, algumas coisas do mapa. Enfim, mapas da oficina. E tá aqui. A gente vai entrar. Se preparem que tem muita coisa louca, mano. A foto do chinês dá até um medinho, cara. Ó, entrei. O mapa tá com mandarim, né, chinês. Não sei lá. Importa também que eu não sei ler. Cadê seus estudos? Não sei. Primeira coisa, no chat aqui, exclamação, Lenk. Lenk, 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 Lenk. E aí você vai mudar para o inglês. And in English, it makes life easier. Beleza? Ó, tá bom. Então, ó, o que o mapa tem? Esses CTs aqui, os TRs. Tem galinha gigante, tem galinha pequena. Já dá para perceber que é o mapa diferenciado. Aqui, first person, pulando aqui, você deixa, ó, Você em terceira pessoa. Isso vai servir só para você, caso queira testar aí algum agente. Enfim, eu peguei um tablet que estava aqui. Eu acho que vocês notaram. Tinha um tablet aqui, eu passei por cima, peguei. E é nesse tablet que nós temos acesso a todos os benefícios desse mapa. Então, eu vou apertar G. Pronto. Puxei o tablet. Aí tem aqui, ó, agente, arma, faca e kit de música. Então, ó, com o W e o S eu posso descer, subir no menu. Com o botão direito eu posso selecionar e com o A eu posso voltar. Então, vamos lá, começando. Armas. O que eu posso fazer aqui? Eu posso testar skins. Então, tem aqui, ó, Glock, Neonor, Bullet Queen, Glock Asimov. Nem existe, né? Mas aqui nós temos acesso. Melhor do que nada. E pegou os adesivos da minha Glock. Então, enfim, tem aqui a Glock Asimov. A gente consegue testar, né, algumas skins. Então, ah, putz, eu quero comprar uma USP Cyrix, mas eu não sei se eu realmente gosto dela no game. Você vem aqui, consegue testar uma USP Cyrix e você vai ver se você realmente gostou da skin rodão. Tem muito mais, galera. 350, Desert Eagle, UMP. Não tem todas as skins do jogo, mas tem algumas. E aqui, principalmente pra quem é, sei lá, otaku, pra quem gosta de anime, hentai. Tem umas skins só com esse tema. Então, essa mão pequena não existe no game, mas ela tá aqui. Acho que o criador do mapa gosta muito, né? O cara colocou até uma rabuda aqui dançando, enfim. Você consegue configurar muitas coisas. Testar M4 com uma M44 Poseidon, que é uma M44 muito legal. Só que a graça, rapaziada, a graça, na minha opinião, tá aqui. A gente vai passando o menu e vocês vão notar que é uma parada esquisita, tá ligado? Por exemplo, o que é uma M37 Shotgun? Essa arma não existe no CS. O que é uma HK MK23 Socom? O que é uma Glock 17? O que é uma M4A1 MW 2019? O que é uma Desert Eagle MW 2019? Essas armas não são do jogo. Essas armas são customizadas. E eu quero mostrar primeiro aqui a AK-47 Magic. Essa parada aqui é fenomenal. Então, aqui, rapaziada, a AK-47 Magic. A AK-47 Magic, que quando eu inspeciono... Mano, isso é inacreditável, velho. Pelo amor de Deus, que loucura, mano. Como que os caras fazem isso, velho? Óbvio que isso não faz nenhum sentido com o jogo, né? Isso nunca vai ter no jogo porque perde a realidade. Mas tem algumas coisas aqui que fazem, sim, muito sentido. E eu queria mostrar pra vocês. Por exemplo, ó, M37 Shotgun. Mano, é uma Shotgun que não existe no jogo, mas que não é improvável. Ela é uma Shotgun realista. Ó, você atira e ela é toda animadinha diferente, mano. Que maluquice. M4x4 Remake. Essa daqui... Prestem atenção. Ó, inspecionei. O cara checa até se tem bala mesmo. Tio, de verdade, isso aqui tá muito melhor que a M4x4 do próprio CSGO. Desculpa. Olha isso. Tá melhor. Tá melhor. Tá melhor. Tem mais. HK, né? HK é uma USP. Uma USP diferente da USP do game, né? O modo de inspecionar é igual, porém, o modelo dela é diferente. Deixa eu ver como recarrega. É, recarrega igual. A USP bonitinha, mano. Lembrou um pouco a do Valorant lá, esqueci o nome. Mas é legalzinha. Irreal. Irreal. Impossível. O mais louco é saber que eu tô fazendo isso, mano. Sem utilizar mod nenhum. Tô só no mapa da comunidade. Glock 17. Essa daqui bugou. Os adesivos ficam... Vou te fazer um bagulho rapidão. Vou desabilitar aqui a minha Glock. Ó, vou pegar o tablet aqui. Glock 17. Os adesivos da minha Glock bugaram, né? Mas, enfim. Tá aqui a Glock 17. Louca, 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 louca. Ó o modo de recarregar. Bizarro, hein? Peço perdão por esses adesivos aí, mas, enfim, acontece. Tem mais, cara. Tem muito mais, ó. M4A1MW 2019. Acho que essa é do COD, né, mano? Como recarrega. Tá maluco, mano. Tchoo. Louca, mano. Louca. Ó como recarrega. Desert Eagle MW 2019 2. Service 2, tá? Sem zoeira. Isso aqui tá pura Cersei 2. Nossa, move toda a tela quando recarrega, ó. Eu vou testar todas também. Tudo que é diferente aqui eu quero testar. ISO SMG. Parece uma Chris Vector, mano. Um pouquinho. Ó como recarrega linda. Mano, só a favor que a Valve coloque umas novas armas no jogo, óbvio. Que ainda faça um sentido com o CSGO, obviamente. Ó, faminhas. Ou então, sei lá, cara. Trocar a animação de inspecionar. Trocar a animação de recarregar. Como ela fez com a Desert Eagle no passado. Aquela animação secreta que temos hoje da Desert Eagle. Não tinha antigamente. Então, acho que esse tipo de coisa chama atenção, tá ligado? Pelo menos, passa a impressão, mesmo que seja uma falsa impressão, que a Valve tá ali fazendo alguma coisa. Enfim, e a AK-47 Magic. Que não faz sentido nenhum, mas é engraçadinho, pelo menos. Temos facas também. E aí você consegue testar, né, as facas que você deseja. Então, por exemplo, a M9 Bayonetta. Tô aqui, ó, com uma M9 Bayonetta na mão. Óbvio que essa você consegue só utilizando o comando, né? Mas dá pra testar também com skins. Então a gente vai passando aqui pro lado, ó. Flipknife Gamma Doppler. Bayonetta Doppler. No caso, uma Ruby. É uma Ruby. Olha que lindo, inclusive. Mano, você consegue testar uma Ruby sem estar no servidor WS. E aí tem umas paradas que eu não vi ainda, mas que eu estou curioso, ó. Leviathan. Que merda é essa, mano? Isso aqui é uma bosta. Merdinha de nada. Isso aqui não faz sentido nenhum. Spear the Gunner. Que isso, marreco? Que porra é essa, marreco? Tá maluco? Ó. Sai fora. Tem alguma faca diferente, mas que seja realista? Ó, espada gigante. Meu pai amado. Obé é gigante primeiro. Diferenciado. 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 YUMO SWORD. Esse bagulho aqui deve ser de alguma série, mano. Algum anime. Agora os caras, pô, vão estar enchendo meu saco por eu estar pronunciando errado. Ou simplesmente por eu não saber o que é. Tá ligado? Tá maluco. Mas é anime, rapaziada. Eu não gosto. Não gosto mais que respeito, porque sei que é legal. Diferente de BTS, que eu não gosto nem respeito. Eu sei que é uma bosta. É mesmo? Vamos ver. Os fan. Não, aí tá maluco. Lequezinho. Lequezinho. É, aí já tá uma viadar. O que mais tem? Sword. Pô, bagulho tem até magia. Ah, tá maluco. Ó. 100% sincero. O que eu mais gostei de tudo, de tudo, de tudo. Desert Eagle. A Desert Eagle tá perfeita. Tá legal. Inspeciona bonito. Tá ligado? Recarrega. Ó. Mais ainda. Eu gostei da Desert Eagle. Inclusive aqui no mapa, rapaziada, tem essa parada aqui. Pra você testar a sua mira, o tempo. Então você aperta. Vai contar o tempinho aqui. Tá ligado? E aí você, mano, faz o treino aí de tiro. Tá ligado? E, mano, é um treino legal. Tá ligado? O bagulho treina reflexo pra caramba. Acabou a bala e ferrou. Eu vou lhe digo. Poderam colocar a bala infinita, né? Ah, cala essa boca. Acabou já. É 34. Record mundial. Foda-se, man. Esqueça. Gente, o mapa é esse, tá ligado? Eu acho que, mano, tem essa funcionalidade importante de você conseguir testar as paradas. Te protege, porque você não tem a necessidade de entrar em servidores WS que podem comprometer sua conta. Tá preula. Olha o lequezinho, batendo na mão. Não tem essa casa que eu xeretei e não encontrei nada. Nada, nada, nada mesmo. Ah, faltou mostrar uma parte aqui de fora. No caso, aqui ele te possibilita pegar itens do CSGO, do próprio CSGO. Você talvez nem saiba que existe. Então aqui é um super colete do modo Danger Zone, né? Das operações também. Isso daqui, mano, é aquele repulsor que tem no Danger Zone. Já fiz um vídeo jogando comp com isso daqui. A real é que você tem que botar o paraquedas. Abre o paraquedas. Que susto. Enfim, e aí sim fica... Fica sussu. Enfim, tem muita coisa. Eu vi uma parada aqui que eu acho que é do Danger Zone, mano. E eu não faço ideia do que seja. Isso daqui não é mod. Isso daqui não é plugin. Isso daqui é do próprio CSGO. E eu não sei para que isso serve. Nunca vi isso no Danger Zone. Caso alguém saiba, comenta aí, porque eu quero muito saber. De verdade. Enfim, é isso, guys. Mapa na descrição. Créditos ao João Kaká, né? Porque ele não é o curador do mapa. Mas eu conheci o mapa através dele. Através do vídeo dele. E é um mapa antigo. É um mapa que, pô, vai fazer um ano que está aí na oficina e eu nunca vi. Se não fosse o vídeo do João Kaká, eu nunca teria visto. Como junto, João. E é isso, guys. Lembrando aqui no canal com o Show 1337. Todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO. Esse é o canal perfeito para você. Então se inscreva, ative o sininho. E passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Show 1337. Falou! E aí